No BOPE, depois de caveira, depois de superar aquelas barreiras iniciais, como é que foi a tua caminhada? Porque você, como o senhor disse, já chegou como capitão e depois você ficou o tempo todo de capitão, majoto, foi, voltou, como é que foi? E as ocorrências, a experiência que você teve lá no BOPE? Então, no BOPE a gente teve muita ocorrência, a gente teve uma guerra feia também no Catumbi ali, entre várias facções, também foi uma tarde de Vietnã que a gente teve ali, interessante, e que resultou num conflito muito grande, e aí daquilo ali eu peguei e resolvi sair do BOPE, eu já era major, já estava antigo, eu divergi do comandante e resolvi sair. Aí eu fui ser chefe da P2 no 5º Batalhão, comandado do Coronel Camelo, que também era caveira, caveira das antigas e tal. Aí fui para lá, pedi para sair e fui para lá. Foi um aprendizado interessante também que a gente teve, e dali eu fui comandar os estádios, o GEP, então, o GEP, Grupamento Especial de Policiamento de Estádio, como major já, já fui comandar lá, o Coronel Biratami colocou lá. Fiquei dois anos lá, interessante, um aprendizado, porque você vem de operações, tira o porrada e bomba, aí tu vai cuidar do estádio, do cara que vai torcer com o futebol, com a criança, com o velhinho, com a mulher, com aquilo. Imagina você estar altamente acelerado, ter que desacelerar para poder fazer outro tipo de serviço. Mas se tu citou tira o porrada e bomba, o tira pode não ter, mas porrada e bomba tem demais, infelizmente. Eu adorava aquilo ali, era um meio de diversão, saía do jogo. E o interessante é que o Vasco estava sendo rebaixado pela primeira vez, então era interessante, o cara tentou se jogar lá de cima, a gente teve que tirar o cara de helicóptero, se você buscar aí a cena, você tirando o cara de helicóptero lá do São Januário, que o cara queria se matar, no dia que o jogo o Vasco perdeu ali, foi rebaixado, confirmou o rebaixamento do Vasco. Pô, histórias mil. Foi o vice-campeonato das Américas do Fluminense, né? Eu também. E aí, interessante, foi uma época bem positiva para a minha carreira e também acho que para o futebol, foi de grandes emoções. Hoje o Vasco ainda não fica mais tão revoltado não, né? Depois de cinco rebaixamentos, já acostumou, né? Aí eu sou suspeito na cara, porque eu tenho um filho de oito anos e ele é Vasco ainda, cara. Coitado. Coitado. Mas ele puxou a mãe, eu sou Botafogo, né? Então, a gente choca, A gente chora junto, a gente chora junto. Pô, cara, eu tenho o segundo Botafoguense aqui na sala, o Volta é Botafoguense também, mano, Volta. Força, hein. Nunca vi, meu irmão, o Botafogo é a maioria aqui, meu irmão. Não, a torcida do Botafogo é grande expressiva na terceira idade, cara. Isso ali é interessante. Mas aí, irmão, aí essa experiência lá no estádio, né? Briga de torcida organizada, como é que a logística disso aí? Você tem que ter uma estrutura muito boa, muito interessante. Por quê? Porque a torcida, elas vivem em cima do dinheiro, né? Elas vivem em cima da renda, disso, daquilo. Então, você se promiscuir com eles, você vai colher coisas ruins, né? Você tem que ser muito duro com eles. Você tem que ser muito inflexível. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que saber distinguir. Você tem que distinguir muito isso, né? Porque o cidadão, muitas vezes, ele vai pela psicologia da multidão, né? Ele está ali no meio e aí acaba fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Então, você tem que saber distinguir muito isso para você poder separar isso. E é muito difícil. E tem torcidas que realmente são positivas, tem que existir, faz parte do futebol essas agremiações. Agora, tem outras que são totalmente nocivas e que destroem o esporte. Então, essas têm que ser reprimidas, essas têm que ser banidas. O cara que vai lá para dar um soco inglês no outro, porra, não existe. O cara que vai lá para propagar, jogar um rojão de 12 tiros em cima de um pai com criança. Então, o cara que rasga uma camisa de uma criança. Imagina você estar com o teu filho lá, o cara vem e rasga a camisa da criança. Ele é covarde, né? Porque rasgou a da criança, não rasgou a do adulto. Então, esse tipo de comportamento social, você vê muito ali. Então, isso são aberrações. Por outro, você vê o cara subindo a rampa do Beline de joelho e assiste o jogo, assiste o jogo de costas. Ele não vê o gramado, mas ele fica ali vibrando. Então, você vê algumas aberrações. Você vê o ceguinho que tinha uma determinação. Tinha um cara que era cego e ele tinha a determinação de assistir o jogo no campo, porque ele tinha que ver as vibrações do jogo. Então, são... Você vem de um ambiente policial onde você entrava na Maré, no Alemão, no Campo do Zé Viado, na Mineira, blá, 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 blá. Aí, de repente, você tem toda essa nuance de policiamento diferente. Então, você não pode misturar as coisas. Essa é uma coisa que o oficial tem que ter. Ele tem que saber distinguir muito isso. Irmão, essa é da torcida organizada, cara. Porra, tem uma certa proteção em cima das torcidas também, né? A polícia tem que escoltar o cara para manter a segurança. Aí, acontecem aquelas cenas, né? Que nem teve Flamengo e Vasco recentes, né? Um grupão de gente e a via... Duas viaturas... A PM é foda, né? A PMERG é foda, né? Duas viaturazinhas da PMERG controlando mais de mil. Da mesma forma, um camarada com 38, né? Uma guarnição com 38, aprende 15 fuzis, que o senhor contou aqui. Ou, porra, uma fração de um gate, de um bop, fazendo o que faz. Então, porra, o policial do Rio de Janeiro, realmente, né? Se tu botar fora, no mundo afora aí, o cara vê aquela cena dos caras com cacetete, com tudo, e arruma a viatura da PM controlando os caras. Eu não sei dizer qual é o efetivo do bop hoje. 500, 600 homens. Acho que não deve passar disso. No máximo. Nós somos 16 milhões... No Estado. Que 600 homens conseguem ter uma proficiência profissional que garante para 16 milhões de pessoas uma confiança. Ah, o bop chegou. A PM chegou. O policial chegou. Então, são valores totalmente diferentes.